Olá, canal Rosileite mostrando para vocês um pouquinho do matinho da casa dela. Gente, o vídeo de hoje é muito especial. Aqui está a senhora Mamão e o senhor Mamão, é o casal. Bem, há um ano atrás, quando eu comecei a fazer sabão para o canal, esse canal completou um ano, tá gente? Cadê os meus parabéns? Então, eu plantei em vasinhos, eu usei sementes dos mamões que eu estava comendo e fazendo sabão e plantei em vasos. Esse aqui está meio fraquinho, plantei umas ervinhas, coisas que eu preciso para estar fazendo algumas receitinhas, eu tenho em vasos, uma boa parte. Os moranguinhos começaram a vir agora, aquilo alface já vai ficar para as galinhas. Mas o que interessa está aqui, de vasinhos eles viraram esses dois pezões gigantes aqui. Olha, eu já colhi um, que a gente vai estar fazendo uma receita, olha aqui, o cabinho, cadê? O cabinho que eu colhi ele, devia ter mostrado colhendo, mas só tive essa ideia agora. Olha a neblina, está molhando minha cabeleira. Gente, esse bebê eu plantei para fazer sabão, mas é claro que a gente vai comer esse mamão também, né? Eu colhi um mais de baixo, menorzinho, o cheirinho está tão bom aqui, o cheirinho de mamão. Então, nós vamos estar fazendo hoje um sabão de mamão verde com hortelã. Hortelã, aquele hortelã cheirosinho para fazer chá. E é isso aqui, um pouquinho do meu quintal para vocês e depois nós já vamos fazer a receita. Esse daqui, olha, como é que é? Capim-limão, algumas pessoas chamam, capim-santo, capim-limão. Vou mostrar mais um pouquinho para vocês aqui. Lá embaixo é a rua, aqui minha subida. Com certeza vocês vão gostar de saber. Aqui está o meu mato, né? Aqui tem que ser roçado, chamar o moço para vir. Lá embaixo é o meu portão. Aqui tem um pouco de caeté. O nosso amado abacateiro. Maracujá, maracujina, né? Aquele doce. Já está começando a dar de novo. Aqui está nascendo um pezinho de chuchu. Ah, a Fox andou fazendo uma escavação. Será que ela achou alguma coisa interessante ali? Olha o buracão que ela cavou. Se o pai dela ver, ela vai levar bronca. Aqui, gente. É isso. E o que eu queria mostrar, aqui, olha, plantei citronela. E nasceu trepadeira ali, tem que limpar. Aqui está um pezão de citronela. Eu levei mudas para a Laura, Teixeira Chagas e para a Vânia de Cascaseiras. Daqui que eu tirei a muda, tá? Citronela. Tem um cheiro incrível. Então, vamos a receita. Bom, meus amores, aqui está o liquidificador. Aqui está o nosso belinho. Eu já lavei ele, está saindo um leitinho, é normal, tá? Eu estou com 500 ml de água aqui. Talvez não precise tudo, ainda vou ver. Estou com o meu medidor da soda aqui. E aqui eu estou com o maço de hortelã. Ah, é muito cheiroso. Então, a hortelã vai primeiro. Tem até uns pedaços de cabinho. É, a Rosileide esqueceu da faca para cortar o mamão. Já volto aí. Beleza. Então, eu vou cortar esse mamão todo, picar ele, colocar dentro do liquidificador inteiro, tá, gente? Bate, semente, tudo. Aí eu vou bater. Aí eu volto falando para vocês quanto de água que foi. Ó, semente vai junto. Aí eu acho tão linda essa semente. Ai, que cheiro bom. Isso aqui me fascina. Então, eu sei que a minha máquina já vai começar a enxargo. Vocês estão escutando barulhinho de água? Minha máquina de lavar que está enchendo. Então, eu não parei ela. Preciso lavar roupa. Mas, agora eu vou primeiro bater tudo e mostro. Já volto mostrando para vocês, tá bom? Bom, gente, está aqui. Gente, desculpa que eu estou rouca hoje. O psito está falando ali, tá? Olha aqui. O hortelã com uma mão. Deixa eu ver aqui que quantidade que deu. Eu já tinha até colocado a primeira parte na bacia. Deixa eu ver quanto que deu aqui. Não estou enxergando nada aqui, gente. Vou virar assim. Deu um litro ou um quilo. Pesar eu não vou. Vou deixar assim. Agora, então, eu vou tapar aqui de volta. Nossa, ficou um cheiro muito bom. É exagerado para dois litros de óleo. É, mas vai ficar potente pra caramba. Eu estou com muita coisa no freezer. Se eu congelar mais coisa ali, meu marido me manda e manda de casa, gente. Como? Ele sempre, ele já separou o congelador dessa geladeira velha que é de fora pra mim. Ele disse, por favor, coloca as tuas coisas ali. Deixa o meu freezer. Não sei como é que é homem, né? Homem que tem outra carne, que isso. Pelo menos aqui em casa é assim. Então, tá. Estou pondo a minha máscara aqui. Meu óculos está aqui. Vou pôr, né, gente? Porque sabe como é que é. E vou pôr a outra luva. Que a solda já está ali. Nossa. A luva é sempre essa comédia, né? Mas, gente, buzina. É de dia, de dia. De dia aqui o negócio é intenso. Estou enxergando nada. Ô, meu Deus. A mão fica suada. Aí, está nisso. Estou tentando não prolongar muito, tá? Aqui, ó. Eu tenho 300 gramas de soda, 99%. Caso alguém duvide, Aqui está a minha soda Bel, 99%. Eu só uso essa. Pronto. Baixei o óculos. 300 gramas. São 2 litros de óleo. Agora. Mexer. Estou bem de longe, tá? Mexer até dissolver completamente Para não cozinhar A nossa fruta. Aí, depois, Eu vou estar adicionando 2 colheres de sopa de ácido cítrico. Colher normal, tá? Não é aquela sopa funda. Já está bem... Bem dissolvida. O tempo da nossa vovó, Elas faziam, né? Das nossas vovó. Imaginem, Quanto tempo de ralação, né? Ralando, ralando, ralando. Ano passado, Quando tinha o grupo da Vânia, Família Espuma, O pessoal ralava, ralava. Primeira vez que eu fiz, Eu fiz uma receita gigante, Eu não tinha canal. E eu ralei. Aí eu comecei a pensar, Nossa, mas para que tem liquidificador, gente? E aí eu comecei a triturar tudo. E as pessoas faziam só da casca Do mamão verde, Ou do mamão verde. Aí, Arroz e leite. Começou a pensar, Mas para que só? Aí eu falei com a Vânia, Eu disse, Vânia, Vamos botar para quebrar aí, Vamos fazer da fruta inteira. Lembra, Vânia? Casca, Semente, Canal Ros e Leite lançou, Essa ideia do sabão ecológico, Usando tudo. Então, Muita gente lembra, Que eu que, Comecei fazendo com a fruta inteira. Mamão maduro, Pronto, gente. Chegou nesse ponto, Já está bom. Para a gente não desperdiçar nada, Porque a minha cabecinha aqui não para. E eu como amo coisas da natureza, Então, Nada vai fora. Abrir o ácido cítico, Vai dar uma fervida. Quero deixar vocês verem, Essa parte aqui, Vai ferver. Ou não, Talvez até não ferva. Aí nós vamos esperar um pouco, Porque eu não vou adicionar, Gordura quente aqui, A gordura está em temperatura ambiente. Mais uma colher. Porque o ácido cítico, Vai fazer com que esquente muito. Pronto. Fechei, Batidinha básica, Para sair das beiradinhas. Super quente, Que dá para sentir com a luva. Agora então, Eu vou deixar aqui, 25 minutos, Depois eu venho, E vou bater com o mixer. Aqui mesmo, Nessa vasilha. Bater com o mixer, E vou pôr óleo, Em temperatura ambiente. É gordura saturada, Porém não tão grossa, Tá bom? O vídeo já está ficando longo, Mas eu quero mostrar para vocês, Que no tempo da vovó, Era sofrido. No nosso tempo, A gente usa, Tudo. Liquidificador, Mixer, Tudo, né? Então, Bora lá. Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, Vamos continuar. Gente, Eu vou pegar duas jarrinhas dessa aqui, De óleo. Vou arredar aqui, Para não dar meleca, Porque o óleo está aqui do meu lado. Vocês já vão ver, tá? Duas jarrinhas dessa, É um balde de lorno. Dois litros de óleo. Pronto. Vamos pôr um. Agora vamos para dois. Ai, que óleo maravilhoso, gente. Olha aqui. Ai, o mixer. Olha. Olha isso aqui. Uma benção. Lá da lanchonete, Barriga cheia. Está quase acabando. Vou lá pegar de novo. São os amores. Eu vou lá e me abasteço. Sempre que eu preciso. Beleza. Vamos pôr o jarrinho ali. Agora, então, Eu vou dar uma mexidinha com a colher. Olha só. Esse sabão vai ficar maravilhoso, Porque eu vou fazer sabão em pó com ele, tá? Aí eu volto com ele, Mostrando para vocês. Né? Ele, depois de alguns dias, Tipo uma semana ou duas, Que entrou o ácido cítrico, né? Então ele vai ficar Bem tranquilo, né? Para ralar. Posso ralar? Depois que eu tirar da forminha, Que ele estiver duro. Mas eu vou esperar uma semana. De acordo com o meu tempo também. Eu poderia levar ele a mão aqui. Mas eu vou Bater com o mixer. Que vocês sabem que a fibromialgia não me permite algumas coisas. Já melecou aqui. Agora vamos pôr o óculos de volta. A máscara já não há necessidade mais agora. E a luva está cortada. Agora o que eu vi, gente. Vamos no médio. Está ingressando. Deixar vocês verem tudo, tá? Está bem quente. Quando parar de aparecer óleo em cima, ele já está bom. Eu vou parar vocês um pouquinho. E vou terminar de bater. Achei que ia ser mais rápido. Gente, por causa do tempo, tá? Já volto aí. Aí. Prontinho. Bati cerca de quatro minutinhos. Olha, já vou mostrar para vocês aqui. Eu não quero deixar esse trem melecado ali dentro. Olhem. Ó. Ponto de doce de leite, porém não tão duro, tá? Se não, depois fica muito difícil de pôr na forminha. Não tem mais óleo por cima. Agora nós vamos pôr nas forminhas. Como eu falei, essa luva furou aqui, ó. Eu não havia visto. Eu vou ter que fazer um curativo nela. Se bem que hoje eu vou no supermercado e já vou comprar outra. Então vamos trazer as MVM para cá. Todas já untadas com óleo corporal. E eu vou encher uma para que vocês vejam. O nosso maravilhoso sabão de mamão verde com hortelã. Colhidos do quintal da Rose Leite. Isso aí, gente. Você não pode dizer. Ai, não posso. Como eu vou ter o pé de mamão? Gente, em apartamento também dá. Dá em vasinhos. Dá sim. Para quem quer, dá. Olha aí. Prontinho. Eu vou encher todas elas e já volto com vocês. Bom. Aqui. Saiu. Saiu. Saiu, meu dedo. Ó, dó. Gente, tem que rir. Justo a luva que eu mais uso. É a primeira que termina, né? Então já é lixo. Não há como consertar. Gente, olha aqui. Vocês estão vendo aí? Estão, sim. 14 sabões. Então, quando o nosso sabão de mamão verde com hortelã estiver pronto para tirar da forminha, que vai ser hoje ainda. Não vou esperar 24 horas depois. Eu choro para tirar da forminha. Fica muito duro. Então eu venho mostrando para vocês. Ficou maravilhoso. Até. Vamos tirar o nosso sabãozinho da forminha. Está divino, divino, divino. Eu fiz hoje de manhã. Pouquíssimas horas, tá? Vamos virar? Vamos, 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 vamos. Cuidado para não deixar vocês caírem aqui. Assim. Olha isso aqui. Vamos. Sem luva, que vai ser rápido aqui. Olha. Me dê uma grudadinha aqui do lado. Olha que pecado, lindinho de mamãe. Vamos ver esse aqui. Mas é melhor pôr a luvinha, né? Comprei uma luvinha nova. No começo do vídeo eu falei que ia comprar uma nova e fui comprar. Vamos. Pôr aqui rapidinho, que quando está novinha é uma maravilha, né? É bem fácil de calçá-las. Pronto. Do estoque. Ó, tem uma aguinha, mas a gente pode secar sem problema, tá? Olha aqui. Eu só quero tirar mais esse aqui para que vocês vejam como ficou lindo, divino. E essa aguinha, gente, não está só no sabão, não. Está no piso da casa toda. Está tudo muito úmido. Olha aqui. Maravilhoso. Agora eu vou tirar o restante e já volto mostrando para vocês a nossa maravilha que ficou. Ai, gente do céu. Está liso. Ficou maravilhoso. Vamos de esquerda aqui. Vamos de esquerda. Prontinho. Aqui estão nossos garotos. Olha aqui, gente. Que perfeição. Lindo, lindo, lindo. Aqui em cima fica umas imperfeições, mas eu não estou tirando mais como eu fazia antes. Vinha e tirava com a faca. Eu não estou tirando porque é desperdício de sabão, né? Eu vou fazer o teste da espuma. Vamos virar para cá? Vamos aqui? Vamos aqui? Aê! Vamos pegar uma aqui. Pronto. Qualquer um. Ai, dá até dó. Ó, não tem nada aqui. Nadinha. Agora vamos dar uma olhadinha. Essa torneirinha que está velha. Olha, gente. Vamos passar aqui. Carinhosamente. Ai, que lindo. Dá até dó, sabe? Vamos ativar um pouquinho a espuma aqui. Vamos ligar um pouquinho agora. Eita, agora melecou de vez. Agora deu para a cabecinha. A mão fica lisa, né? Olha isso aqui. Muita espuma, gente. Está espumando, como diz a minha amiga. Está espumando. Até a décima terceira geração, né, gente? Não tem como não dizer isso. Olha. É tudo de bom. Sem contar que o mamão, além de ser ótimo na limpeza da roupa, ele dá brilho nas louças, panelas. Então, é uma ótima dica. E o hortelã é maravilhoso também. Também ajuda no brilho. Olha aqui. Vamos tirar aqui. Essa pia vive cheio de louça de sabão, né? Ela serve para os meus testes. Olha aqui, gente. Maravilha. E ainda está saindo espuma. Agora eu tirei tudo. Então, para aí. Mais uma receitinha maluquinha da Rosileite. Para os meus maluquinhos e as minhas maluquinhas. Gente, é no bom sentido. É carinhosamente que eu chamo vocês assim. Às vezes eu boto lá na comunidade, né? Meus maluquinhos e minhas maluquinhas. Mas é com muito carinho, tá? É um jeito carinhoso. De me relacionar com vocês. Vou torcer o paninho para poder voltar lá, né? Com os nossos bebês. Lindos, 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 gente. Eles vão virar sabão em pó. A gente vai voltar mostrando isso para vocês. Vamos para lá de novo. Achou. Espera aí. Pronto. Então, está aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Né? Que vocês viram que... A plantação, né? Foi feita com muito carinho. E eu sou assim. Quando eu quero uma coisa, eu luto por ela. Não dá para desanimar, gente. Eu sei que tempos difíceis virão. Mas eu estou pronta. Estou pronta para o que Deus reservou para mim. Eu tenho que passar. Então, eu passarei. Deus abençoe a cada um de vocês. Olhem para mim. Olhem para mim. Não fujam. Meus amores. Muito obrigada por tudo, tá? Eu conto com vocês. A gente vai tentar trazer umas novidades aí futuramente. Tá bom? Beijo, beijo, beijo. E até a próxima loucura da Rosilete. Tchau, amores.